Vai doar um pouco, meu amor, mas o doutor Mariano disse que não é nada grave. Se eu estivesse acordado, não tinha deixado aquele feitor te bater. Eu sei, meu filho, mas você estava doente. O doutor Mariano disse que já está quase bom. Tereza já está se recuperando e os escravos já estão bem melhores. Eu vou pedir desculpas, Azumira. Infelizmente, suas desculpas não cicatrizam os ferimentos da Azumira. Falar não é tão difícil assim. Eu sei, Jesus, eu entendo sua raiva. Eu quero que saiba, Azumira, embora isso não vá mudar nada, que eu preferiria que tivesse sido eu a estar no tronco. A ser o responsável pela crueldade e injustiça que você sofreu. O que eu fiz foi uma monstruosidade. Eu só vim pedir desculpas porque não há mais nada que eu possa fazer, a não ser mostrar o meu arrependimento e minha vergonha. O Otavinho se feriu por negligência minha. Eu fui covarde ao jogar sobre você a responsabilidade. O seu Clemente botou bastante fogo. Eu fui fraco ao permitir que você fosse castigado por isso. se você pudesse voltar no tempo. Acha mesmo que o Abelardo fez o que fez por causa da Alice? Tenho certeza. Mas ainda pensa nela, mesmo sabendo que são irmãos? Tenho certeza que sim. Eu... No. Eu... Gostadão. Eu... Eu... Acha, então? O Nobelado conheceu a Alice. Ele não sabia de nada. Apaixonou-se. Quando descobriram que eram irmãos, já não podia esquecer. É. Ontem, durante a bebedeira, ele falou muito sobre a Alice. Coisa sem nexo. Pode imaginar o estado em que ele vive? Dominado por uma paixão que não consegue evitar, por uma mulher que nunca vai poder ter. Pela própria irmã. E ainda por cima casada comigo, ele deve se acusar o tempo todo, duplamente. Uma consciência, sim. Acusação, culpa, recriminação. Mas e o que sente? Pobre Juliana. Ficou noivo dela somente para esquecer seus sentimentos. Essa foi a primeira das loucuras que ele fez. Mandar a Azumira pro tronco foi a mais recente, a mais grave, sem dúvida. Eu nunca tive um irmão, mas só de imaginar isso, apaixonado pela própria irmã. Isso justifica quase todas as coisas que faz. A forma como ela o trata. A presença da Alice nessa casa é pior do que eu imaginava. Se eu pudesse, expulsaria ela dessa casa. Para aliviar o abelado dessa tortura que ele está sofrendo. Pois não pode. Só não posso porque preciso da Alice. Preciso do depoimento dela no meu inquérito. A situação nesta senzala já foi longe demais. O que aconteceu na noite de ontem comprova que qualquer pretensão de respeito, de justiça, cai por terra diante da escravidão. Boas intenções não bastam. A injustiça está na nossa própria condição de cativos. Mas há um lugar onde não podem botar grilhões em nosso pensamento. Aqui dentro, somos todos livres para pensar. E para decidir também de que maneira vamos lutar contra a injustiça do cativeiro. Eu sou liberto. Mas a minha mulher, a Zumira, é escrava, como todos vocês. E na noite de ontem foi brutalmente castigada por um erro que sequer cometeu. Zumira, meu amor. Você não deveria estar aqui. Eu quero ouvir o que está dizendo, Jesus. O corpo pode estar machucado, mas o pensamento, como você mesma disse, esse está bem forte. E foi assim que Esther e Inácio se conheceram e começaram o romance na Corte. Isso antes da morte de minha filha, Helena. Você entendeu bem? Que história mais linda. Antônia e Dalina, eu fiquei até emocionada. Tanto amor e tanto sofrimento. Ela se casar justamente com o pai do grande amor. Eu não estou interessada nisso. O que me interessa é livrar o meu neto de suspeitas infundadas. Eu nunca me intrometi nos assuntos do Gino. Não vai ser agora que eu vou começar a me intrometer. Você não é tão tola assim, Bárbara. Soube muito bem ter uma filha que não é do Ventura e fazer com que ele pense que Alice é filha dele até hoje. Como a senhora soube disso? Eu sei de tudo, de todos os detalhes. Eu estive na clínica onde nasceu Alice. Eles têm registros do pacto, Bárbara. Eles podem chegar às mãos do senhor. E aí? A senhora não faria uma coisa dessas? As provas do romance de Inácio e Esther na minha mão O seu maridinho vai ficar sabendo do segredo que vem guardando a cantuta. Minha querida? Alícia, a dona Fabíola. Vim fazer orações por meu marido. Pedir a Deus que eu livre dessas acusações terríveis. Pai tão carinhoso, marido tão dedicado, mas eu não mereço passar por esse colário. Um menino de ouro e adorava o pai dele. Estou tendo a oportunidade de conhecer melhor o Inácio, agora hospedado no Oro Verde, para onde já estou voltando. Uma pena não poder esperar, Alice. Nos vemos em casa, então. Até mais tarde. Com licença. Alice. Vamos, dona Fabíola. Senhora Alice. Pensa, padre. Deus lhe abençoe. E que me guie nas orações que vim fazer por meu marido. Ele está sempre nos guiando. Sua luz reflete-se em nossa fé, esperança e caridade. Bem-aventurados seus filhos de Letos. Amém, padre. Com licença. Dona Alice, eu preciso lhe falar. Seja breve. O trajeto não descobriu que eu aluguei a casa. A primeira coisa que me ocorreu foi dizer que era para uma prima. Foi uma boa saída. Mas ele não ficou muito convencido. Eu estou com medo. Não se preocupe, Isidoro. Eu vou tomar as minhas providências. E não tenha medo. Nosso senhor que tudo vê sabe que mentiu por uma boa causa. Agora que irá receber com muita frequência. Precisa tomar todos os cuidados, baronesa. Para não passar por, digamos, ignorante. Vai conhecer muitos fazendeiros. Homens que falam muito de plantios, colheitas, sacas de café. A professora quer um café? Eu vou chamar a diva. Diva e... Obrigada, baronesa. Nós tomamos o café depois. Com toda certeza... Num jantar, entre uma poça de truta e um gole de vinho, algum cavaleiro irá lhe perguntar sobre a plantação do Barão Ventura. É. Eu sei falar sobre isso. Mude rapidamente de assunto. Ao invés de respostas, faça perguntas. Mal dê tempo para o cavaleiro respirar. Pergunte da família dele, da esposa, se tem da corte, as estações de banho. Pergunte sobre os filhos, netos, bisnetos. E se o cavaleiro em questão for solteiro, crível de perguntas sobre diversões, baronesa. Óperas, festas e conquistas. Os homens adoram falar de suas conquistas. Professor, a gente não podia deixar essa aula sobre vinhos para outra hora. Mas não é sobre vinhos. Mandar servir o café no oratório. Tenho que tomar algumas providências. Depois me encontro com o grupo. Esteja à vontade. Tchau. Eu tenho certeza. O filho mais moço dos Almada Serpa, o que morreu no acidente, chamava-se Laurindo. Estou misturando tudo, hein? Laurindo era o do meio, três irmãos. O mais velho eu também não lembro. Não, mas Leônidas, o mais velho. Não me pergunte como eu lembrei. Mas o caçula... O meu avô certamente é de saber. Tem memória melhor do que a minha. Entendeu? Conselheiro, Dona Esther encontrou o livro que queria. Está na biblioteca. O Russo. É melhor ele buscar imediatamente antes que a minha cabeça me pregue mais uma peça. Tem a cabeça ótima, meu avô. Nós viemos justamente lhe perguntar... Não se preocupe, eu mesmo pego o livro. Não, vou eu mesmo, vou eu mesmo. Andar um pouco me parar bem depois de uma sacrifição tão confiosa. Não, não, não. Vá buscar meus chocolates? Sim, senhora. Discretamente. Sim, senhora. Trajando o Licurgo. Licurgo era o caçula. Isso mesmo, da classe da Belardo. Entendeu tudo. Não só entendi como estou contando os segundos para ouvir esses passos no corredor. É um exemplar belíssimo, se bem me lembro. Capa de couro, papel dela. Com licença, eu já estava de saída. Com licença, eu já estava de saída. Pedro, quer dizer, o Conde, ele é um velho amigo. Boa noite a todos. Obrigado pelo jantar. Ainda cedo, conselheiro. Estou cansado. Não está se sentindo bem, não? Estou querendo voltar logo para casa, Trajando. Se você quiser ficar. De maneira alguma, eu acompanho, com certeza. Boa noite, conselheiro. Desculpe se alguma coisa não saiu contendo. O jantar esteve perfeito, Márcio. Felício, nosso jogo de Dama. Quando você for à vila, nós jogaremos, Leopoldo. Hoje não. Felício, você não saiu nunca sem fumar o seu charuto. Comprei charutos excelentes, conselheiro. Los puros, como gosta tanto. Eu estou indisposto. Obrigado. Se você não estivesse se sentindo bem, o Mariano pode examinar. Eu estou cansado. O conselheiro surpreendeu como a Esther queria, mas eu não consegui impedir que o Inácio fosse junto. Imagino como está se sentindo. O livro que pediu o conselheiro. Eu lembrei que eu tenho um exemplar em casa. Boa noite. Boa noite, Esther. Está enravechado pela barata de igreja? Sim, senhor. Não estou. Chega a fazer papel ridículo. Todos percebem o seu interesse pela Papa Hostes. É desse feitinho de mulher que afinal gosta. Mocinha de boa família, educadinha, fútil. No fundo, no fundo, o senhor é um janota como tantos. Eu não vou discutir minha vida íntima com a senhora. Me recuso. Se recusar é praticamente admitir. Eu não estou admitindo nada. Se não desmente, consente. Então desmento. Pronto. Pronto. Eu não tenho nenhum interesse na barata... O senhor está claro. Pior, você quer saber, eu acho que ela é maçante. Não é o que demonstra, senhor Bartolomeu. Mas acho. E além do mais, ela tem um defeito gravíssimo. Que é casar. Coisa que eu abomino. E abomina ainda mais o falso puritanismo dela. Toda recatada, mas andou de relaxações com seu amiguinho arrombador, Ferdinando. Ferdinando? Mas o senhor não tem mesmo interesse nela? Por que anda se derramando todo pra cima da toledona? Quero ver. Responda. Não me olha desse jeito. Um beijo, Esther. Um beijo sem amor. Ainda assim, um beijo. Pra que ficar se torturando, senhor? Como posso não me torturar? Minha cabeça entende, mas quando fecho os olhos, um quadro com vocês dois se beijando não me sai da memória. Eu vou lhe mostrar que é um beijo de verdade. Eu não suporto mais essa situação, nem mais por um dia sequer. Eu quero o conde fora desta casa. Logo agora que estamos conseguindo o que queríamos... Mas essa situação já foi longe demais. Eu fiz o que combinamos. Nunca se falou em beijo. Eu já disse, foi um beijo sem amor. Eu não amo o Pedro Ponto. Mas ele a ama. Se parar um pouco pra pensar... É uma questão de pensar, é uma questão de sentimento. E o que eu estou sentindo é uma sensação horrível. Me tire totalmente a capacidade de lucidez. Como posso ficar com você tranquilo se durante o dia... Enquanto o conde não sair desta casa... Eu não volto a este quarto, Esther. Isso é certo. Então pode sair agora. Inácio, o beijo que o conselheiro presenciou. Ele é dos homens mais respeitados. Daqui um depoimento dele pode significar a sua liberdade. Vai voltar para o seu quarto? Claro que não. Essa boca é minha. Sou minha. Enquanto o conde não sair desta casa... Eu não volto a este quarto, Esther. Isso é certo. Difícil de entender. Sempre lhe disse que a barata de igreja era hipócrita. Claro que vê no senhor a perspectiva de um marido que possa acompanhá-la à missa. Manter as aparências a que é tão ligada. Enganá-lo quando se interessar por outros, como fazem tantas na boa sociedade. E o senhor ainda ficou espantado da Toledona não ser mais virgem na idade dela? O assunto é sério, Dona Guilmara. Mas é bem dizer... Não me interessa muito porque eu nunca tive um interesse maior na barata da senhorita Clara. Eu não sei nem porque é que nós estamos falando nela. Mas porque o senhor puxou o assunto. Chocado com o que sempre me pareceu límpido como a água. Dona Guilmara, eu me aproximei talvez para implicar com pessoas que sempre me atrasaram a vida. Pois assim, como se aproximou, afaste-se. Acho que eu já cuidei disso. Se ouvisse um pouco do que eu digo... Diz tanta coisa. Ouvisse pelo menos a metade. Um terço. Não, um terço não, que é a arma da inimiga. Inimiga por quê, Dona Guilmara? Porque esse tipo de pessoa me irrita. Sempre me irritou. Vou... De uma bebida... Reinaldo? Não notou que a instalagem está vazia? Mas... Parecia que ia dizer alguma coisa importante. Precisa da bebida para isso? Às vezes ajuda. Dona Guilmara, desde que nós nos conhecemos, há que se admitir, da sua parte também, que esse crime que nós vivemos não é normal. Não é normal. É possível que por trás disso, exista uma... Fale mais claramente. Claramente. Mas é que eu tenho inibições, a senhora sabe. Nós somos de mundos completamente diferentes. Não que eu seja moralista, pelo menos não me vejo assim, mas eu sou um liberal. Nunca passou pela minha cabeça que eu e a senhora pudéssemos ter uma ligação... efêmera, só carnal. E... por outro lado, para um... para algo mais sério... para uma ligação mais séria. Fale! Estou curiosa! Como sempre, vinhos deliciosos. A Dega da Ouro Verde é uma preciosidade. Zulmira, pode servir a todos. E deixa o meu chá aqui. Zulmira, eu queria que você me desse depois um chá de boldo. Eu acho que abusei um pouco do guisadinho. Levou o seu quarto? Não, 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 minha cara. Não, aqui mesmo. Dentro de um quarto de hora. Vou dizer à Rosália que o senhor apreciou muito o guisado. Ela vai ficar toda prosa. Mas a senhora estava dizendo, Dona Ibelino? Aquele rapaz insolente, intragável, nunca me teve respeito. E também não respeito instituições. Ele está sempre ostentando, no rosto, aquele meio sorriso irônico. Fala do Bartolomeu mesmo. E teu irmão Inácio ofereceu-lhe a minha casa na corte para que se hospede. Ao que me conste, a casa do catete está em nome de meu avô. É que tem muito apreço pelo Bartolomeu, assim como tinha também pelo doutor Chever. E pela Fabiola, Juliana, pelo doutor Mariano. Eles são uma família encantadora. Ah, realmente. Todos muito agradáveis. Despretenciosos. Um tanto simplórios. Eu já vou subir. Peço licença a todos. Estou um pouco indisposta. Você está indisposta? Vou mandar chamar o Mariano. Não é necessário. Só cansaço, estou a certeza. Eu aproveito para subir também. Com licença. Não quer ficar um pouco mais conosco? Sei que não tenho hábito de dormir cedo. Não, mas amanhã eu acordo cedíssimo. Vou fazer um passeio ao cavalo com o seu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas, senhorita Clara, diga-me qual é mesmo o nome do artista que fez o retrato de seu pai? Deu certo. Foram dormir. Guardou o resto? Guardem. Mas eu acho que seria melhor jogarmos fora. Não. Quem sabe haverá mais alguma ocasião para termos de recorrer a este santo posse. e a cocote? Dorme profundamente. Nem notou que é de espirro. Estou com isso. Vem. Fez o que eu mantei. Então todos conforme, dona Zalina. Rápido, rápido, vamos. Está pronto o quadro. É se trocámos a porta do medalhino, como... Faça o que eu estou dizendo, você é por outra porta do banheiro que dá para o corredor. Por onde nasce e ela passar. É fácil prever a reação do meu neto ao ver esta linda cena. Peço licença a todos. Vou à igreja. Esteja à vontade, senhorita Clara. Clara, peça ao Quirino que a leve no carro grande que é mais veloz. Ah, sim, obrigada. Já estou mesmo atrasada para as matinhas. Com licença. Mais uma. Atrasado está o conde que marcou comigo para as oito e até agora não chegou. Não deve estar acostumado à vida no campo. Nunca deve ter acordado tão cedo. Cedo? Oito horas? A Esther também enganeceu. E nem o nosso ilustre advogado, o doutor Navarro. O que provou é que nossos hóspedes estão dormindo bem. O doutor Navarro está na corte. Ah, é mesmo. Verdade. Esther ontem queixou-se de cansaço. O conde deve ter desistido de cavalgar. Desculpe, saída alina. Mas a dona Esther pediu o carro grande para as oito e meia. Ela vai visitar a dona Fabiola. Ainda não desceu? E o que fez com a pobre da senhorita Clara que estava atrasada? O senhor está fermo? Ela seguiu no outro carro com o Januário. Acorda, dona Esther. A Esther eu não sei, mas o conde eu vou mandar acordar. Sabe qual é o quarto dele, querido? Sei, sim, senhor. Vá lá acordar. Eu digo que estou esperando para o passeio. Sim, senhor. Sim, senhor. Zumbiira. Essa porta está trancada. Que estranho. Dona Esther não costuma passar a chave. Por que o senhorzinho não tenta a outra porta do banheiro? Claro. Não, não. não, não. não, não, não. Miseráveis. Minha avó? Alice? Preciso que vejam uma coisa. Por favor, entre. Mas aí dentro quer para se ver? A dona é deste quarto pode se esperar tudo? Não, não há nada que duas senhoras casadas nunca tenham visto. Por favor, é importante, entre. Vamos, Alice, por favor. Pedro Afonso não acorda cedo. E deve detestar a vida no campo. Cavalos, plantações. Eu não posso mais esperar, meu avô. Eu tenho que percorrer os cafezais. Acabo perdendo minha hora. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Acho que é horror. Vergonha. E esta é a mulher por quem destruíste a tua vida, Inácio? E esta é a descarada que eu lutei com todas as armas e que dispunha para afastar de ti? Dissoluta, maculando a honra desta casa. Inácio, mas o que você pretende fazer? Por favor de Deus, meu neto, não pode ser descontrolado. Lembra-te que estás sob investigação de um crime. Exatamente, Inácio. Apenas expulse esta... esta... miserável? Traidora? Sim, uma mulher que... Que finge que me ama e que conspira contra mim? Que age pelas minhas costas? Que me engana? Sim, Inácio. Claro que sim. É uma confissão, Anice! Traição. Mentira. É uma confissão? Você refere a si mesmo ou esta aqui também? Quer que expulse a Esther nesta casa? Eu mesmo a expulso. Se conseguirem acordá-la! Foram entorpecidos, ambos! Só um idiota não perceberia! Estás enganado, Inácio! Estás cometendo uma grande injustiça! Cale-se! Tu me daves respeito! Respeito? Respeito a uma mulher que se presta de espírito estranho? Que age pelas costas de todos? E agora foge a flagrante? Estou perplexa! Vai tentar me convencer de que não tomou parte nisso também, Alice! E acha que eu faria sofrer, Inácio? Tantas vezes eu vi Esther e o conde rindo pelas suas costas e nem por isso eu... Vai continuar insistindo de quem me engana, Esther! Inácio, eles estão juntos desde o princípio! Inácio, pelo amor de Deus, até agora, bendito de seus próprios olhos! A Esther foi pra corte pra se divertir! Enquanto você esteve preso, foram fotografados juntos! Só não contavam que você fosse ser solto tão cedo! Inventaram um modo de continuarem a se encontrar graças a uma suposta farsa em seu benefício! E acha que eu tomaria parte nisso? Que eu faria sofrer, Inácio? Vem, Alice! Ele, vá! Vem! Por favor! Vem, Alice! Vá! Vem, Alice! O que foi a ideia de levar o conde para um passeio tão cedo? Um homem da corte? Nada feito aos ares do campo? Foi sugestão de Alice pra Abelardo. Abelardo, aliás, relutou bastante, mas Alice, como sempre, convenceu. Alice o fez atendendo a um pedido meu lá. Ela não sabia que eu passei e fazia parte de um plano. Eu sou, eu fui em gelo!